Três Passos para Superar a Preocupação, por Joseph Murph A preocupação resulta da ausência de fé em Deus. A pessoa que se preocupa está sempre esperando que as coisas deem errado. A preocupação constante debilita todo o seu sistema, provocando distúrbios físicos e mentais. A sua preocupação pode ser curada. Não perca tempo examinando dificuldades ou problemas. Interrompa todos os pensamentos negativos. A sua mente não vai funcionar se estiver tensa. Fazer alguma coisa reconfortante e agradável quando você se vir diante de um problema alivia a tensão. Abra o Salmo 46 e leia-o atentamente, várias vezes. Você será invadido pela calma interior e estará pronto para rezar. Primeiro passo Segundo passo Você sabe bem no fundo que pode apresentar os seus problemas ou dificuldades para esse poder e que a sabedoria de Deus vai resolvê-los. Diga amorosamente Obrigado, Pai, por este dia maravilhoso. É o dia de Deus e ele está repleto de alegria, paz, felicidade e sucesso para mim. Olho para este dia com alegria e expectativa. A sabedoria e o entendimento de Deus vão me guiar o dia inteiro. Deus é meu parceiro e tudo o que eu fizer vai transcorrer de maneira maravilhosa. Eu acredito em Deus e confio nele. Terceiro passo Você agora está repleto de fé e confiança. Agora relaxe e deixe Deus trabalhar por você. Conforme o dia for passando, lembre-se do seguinte Este é o dia que Deus criou para mim. A atividade divina está se manifestando na minha vida agora. Respire fundo e siga o seu dia confiante. Está tudo agora nas mãos de Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí E aí E aí E aí